A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por múltiplas dores nas articulações. Hoje pela manhã, a Associação dos Fibromiálgicos do Vale do São Francisco realizou a primeira caminhada de conscientização. Fibromialgia, a dor que muda uma vida. A ação visou dar visibilidade para as pessoas que vivem com a doença. Seu Wilson, por que essa primeira caminhada é importante para dar visibilidade as pessoas, não só da nossa cidade, mas só da nossa macro e micro região que vivem com fibromialgia? É importante inicialmente esse ô do Bonfim Bahia, porque nós temos uma lei que foi aprovada esse ano, a lei número 1694, que garante direito aos portadores de fibromialgia aqui em Bonfim. Então em todo o Vale do São Francisco e no Brasil, nós através dos municípios, as associações têm feito esse trabalho de conscientização a partir do momento da lei. Então quando a lei é aprovada, sancionada e é liberada no Diário Oficial do Município, a gente tem a oportunidade de fazer um evento como esse de sensibilização, de conscientização à população para dizer que a gente também tem dor, sofre com dor. Quem tem dor, tem pressa. E é dor nos quatro quadrantes do corpo, que a intensidade de 0 a 10 ultrapassa 20. Nem morfina às vezes passa dor que a gente sente. Então é uma doença invisível aos nossos olhos. Você olha para mim aqui e diz, o senhor não tem nada. Mas eu fui diagnosticado com fibromialgia pelo Reumato e Clínico Geral, Neuro, todos eles me diagnosticaram com fibromialgia. Então eu já sofro há muito tempo, desde 1995. E essa associação que a gente teve a oportunidade de fundar, eu sou um dos fundadores ao lado de Cleodenir, que é a nossa vice-presidente, a gente tem esse objetivo, de dar apoio aos fibromialgia no Vale do São Francisco, também aos seus familiares, para que possam conviver com quem sente dor. Porque não é fácil sentir dor, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Como a caminhada ajuda a sensibilizar a sociedade? A caminhada é para mostrar às pessoas que existe mesmo a doença. A doença é uma doença crônica, uma doença não reconhecida por exames, mas é uma doença crônica que a pessoa sente. É muita sensibilidade que a pessoa tem no corpo. Dona Miranês vive com fibromialgia há mais de 25 anos. Dona Miranês, como é viver com essa doença? Olha, vou te dizer, é terrível, viu? Muitas dores, muitas dificuldades, muito desrespeito. O pior da dor é o desrespeito, porque as pessoas não respeitam, porque é uma dor invisível, ninguém vê. Eu chego às vezes no médico, o médico olha para mim e diz assim, a senhora pode trabalhar. Eu tenho 61 anos, fui cabeleireira na minha cidade por muitos anos, hoje não trabalho, porque sou toda inflamada, muitas dores. Olha, é muito, ó, isso aqui é muitas dores nas articulações, nas pernas, nas costas. Você acredita que eu já cheguei a tirar todos os meus dentes, porque eles doíam? E eles continuam doendo. E é terrível viver com isso, mas o que nós queremos dentro dessa luta, eu creio que é respeito. O vereador Eliseu foi o autor da lei aprovada este ano. Eliseu, há quanto tempo você tinha esse olhar sensível para as pessoas que vivem com essa doença? Foi há mais ou menos um ano que as pessoas que sofrem dessa doença me procuraram, a Josefa, a Joelma e tantas outras, me procuraram para dar entrada naquela casa com essa lei que dá prioridade a essas pessoas que sofrem dessa doença. E realmente, são as pessoas que não aguentam ficar em pé, sofrem dores 24 horas, é difícil. Então, nós temos que apoiar e valorizar essas pessoas todos os dias. Por isso que eu entrei com esse projeto de lei, e hoje é lei do nosso município, sancionada pelo prefeito Lécio Júnior. Então, e por todos os vereadores que votaram e aprovaram, nós só temos que agradecer. E pedir à população do senhor do Bonfim que abrace essa causa e respeite realmente essas pessoas e dê direito realmente a quem realmente tem que ter o direito e a preferência do nosso município.